E fala galera, beleza? Aqui tá falando o JVPSDU Gamer e no vídeo de hoje galera eu tô trazendo aqui pra vocês um tutorialzinho rapidão, beleza? E o tutorial de hoje é pra ajudar vocês a como resolver o erro 0xBBA do aplicativo do Xbox pro Windows 10, beleza? E bom galera, eu tava planejando fazer um vídeo aqui, umas gameplay e tal e eu fui entrar no aplicativo do Xbox pra gravar a tela e não deu certo. E se vocês quiserem saber como que faz pra gravar a tela com o aplicativo do Xbox vai tá aparecendo aí no card o vídeo, beleza? Mas enfim, vou ensinar a vocês. Falaram sobre o método de ir nas configurações, deixa eu ir aqui, nas configurações, na rede internet, aí vem em proxy e vem aqui desabilitar esse servidor proxy. Mas o meu já tava desabilitado, então não resolveu de nada isso aí, beleza? Aí eu vi um outro tutorial aí na internet, tava pesquisando e achei num fórum aí. E você vai fazer o que galera? Você vai apertar a tecla Windows e o R ao mesmo tempo. Aí vai abrir essa telinha aí, o menu executar do Windows, beleza? Aí vocês escrevem services.msc, vai tá aparecendo aí na tela comando. E vocês dão um ok. Aí vai abrir a janela de serviço do Windows. Aqui vocês vão em assistente de conexão de conta da Microsoft. Então vocês clicam nele e clica com o botão direito. Aí vocês vêm aqui em propriedades. Aqui o seu provavelmente vai estar manual ou desativado, acho que é desativado. Vai ter uma dessas duas opções no seu, beleza? Aí você só vem aqui, tipo de inicialização e coloca no modo automático. Esse segundo aqui, não o primeiro, automático. Aí você clica em aplicar e depois clica em ok. Eu vou clicar em cancelar porque eu já fiz isso. Aí você só reinicia o computador e o programa já vai estar funcionando de novo como tá aqui, beleza? Vou carregar aqui só pra provar pra vocês que tá funcionando. Aí beleza, já tá... Deixa eu entrar aqui no começo, tá aqui ó. Tá tudo funcionando. Então o vídeo de hoje era esse, galera. Muito obrigado por ter assistido. Valeu e falou.